É o seguinte, galera, vamos abrir esse brinquedo aqui hoje. Deitou na parede. O cara lá falou que provavelmente a gente iria brincar, né? Sim. Por causa desse brinquedo. Então, ele falou que consiste... Eu não tô achando o quê, mulher? Tu quer sair na... Comigo? Tu não aguenta nem cinco minutos, menina. Não aguenta nem cinco minutos. Ah, louca, querendo disputar comigo. Tu já viu o tamanho do bíceps? Já viu o tamanho do meu. Ai, gente, enfim, né? É uma parede. Que é isso que veio? Não, claro, foi. Ah, o gato vai ficar em cima da parede e a gente tem que tirar os blocos. Enfim, vamos montar aqui, deixar tudo montado e a gente bota pra vocês já com o brinquedo pronto. Pode deixar o gato cair. Não pode deixar o gato cair. Aí tem que tirar cada tijolinho desse, não deixar o gato cair. Sem deixar o gato cair. Deixa eu ver se tem que escolher, se bota a posição do gato até no meio, né? O mais novo começa. Cadê? Quem falou isso? O jogador mais novo é o primeiro a jogar. Linda. Vai. Ai. Chora. Vai, vai. E aí? Pau. É um tijolinho, Sofia. Já vai começar pelando. Já vai começar pelando. Tirei. Tirei um tijolo. Gente, ela tirou um tijolo. Aí cadê a minha pazinha? Eu acho que não podia botar a mão não, tá? Cortou, mas ela colocou a mão. Eu devolvi a peça. Sabe qual eu vou tirar? Vai. Tira. Vai eu agora. Hoje eu não quero não. Até o pano. Calma, moreno. Sabe o que eu vou fazer aqui pra tua? Toma. Ó. Não, não tem que arrumar. Sei não, você pode arrumar não, tá? Mas vamos arrumar, né? Porque não é justo. Tá entendendo eu vou tirar? Ai, muito rápido. Ah, é? Tá bom. Vai. Continua tirando. Tira, tira. Pra cima de mim. Tira, tira. Eu acho que ela tava ficando um pouco de... Me aviso, né? E aí também lhe até ouro, né? Ai, mulher, não sou eu que sou o ó, né? Sim. Aham. Mitona. Tá bom. Não sabe jogar. Não sei não. Quem sabe jogar é você. Não sei. Aqui, ó. Sozinha, bichinho, rapaz. Querendo sair. Tu tá falando com uma peça de jogo. Tu sabe que tu tem que ir pra terapia, né? Tu também, né? Babado, você. Babado, você. Não vale duas. Não vale. Eu amo ou é outra. Eita, mulher. Vai me engolir, é? Toda hora... Ganhei, ganhei, ganhei. É, gente. Eu realmente não consigo ganhar de Sofia em nenhum jogo que existe. Nenhum jogo que passe. Todas ela ganha. Ela rola. Ela mandinga. Ela joga energias ruins pra eu não ganhar. Você não aceita que eu ganho em todas, entendeu? Você não aceita. Aí você fica falando que eu rola. Ela tá com a faca aqui, ó. Aqui, ó. Atrás, ó. Aqui, ó. Guarda direitinho, viu? Empregada. Agora eu já vou sair. Não vou. Sabe por quê? Porque 24 horas do dia você fica me chamando de empregada. Vai lá, empregada. Vai lá, faz lá a minha empregada. Quem que aconteceu isso? Você. Gente, é a cara dela. Já é a cara daquelas meninas que, sabe, né? Ela vai conseguir convencer vocês de que fui eu. Olha a carinha dela. Com esse lacinho azul. Com esse negocinho azul na cabeça. Com um croppedzinho azul. Uma menina camponesa. Olha ela como é inocente. A pobre da Sofia. Ai, ai, ai. É pra andar assim ou assim. Vocês vão passar uma pela outra. Vem pra cá, tá aqui, né? Já vai. Só passa e olha. Ou não. Gravando. As calças caindo. Isso mesmo. Bota o cinto. Faz calça no carro aí no meio do vídeo. Beijo. Tchau. Grava só uma coisa aqui no making of. Levanta o pé, Sofia. O pé dela tá da cor da bota de Rita. Carinha de princesa. E o pezinho, ó. A cor. Olha lá, a luz. Tá bem com água. Só isso aí na minha, amor. Não, outra pior. Tem vergonha não. Sua filha tá com o pé preto. Mostra o outro pé. Vou mostrar o outro pé. Olha a filha. Meu irmão doido. Tira lá, tira lá. Tira lá, tira lá. Olha a garra. Tira lá, tira lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto